Fala, galera! Beleza? Aqui é o Azulíndice pra você, mais um canal do Guia de Gatazena aí. Mais um Speed Test aí, mano. Vamos lá aqui, estou aqui com a nossa Raku Show do nada do máximo. E aqui a nossa Dinka aí, que eu acabei de mostrar no vídeo passado, tranquilo? Mano, vamos ver quem vai ganhar. Se bem que ela tem Nitro, né? Eu vou pedir pro Pedro... Pedro, no primeiro teste, não... Não, mano. Não precisa de racha, não, mano. A gente só vai até o final lá. Não precisa de racha, não. Ok. Tá. Tá. Não uso Nitro, hein, Pedro? Depois a gente usa o Nitro. Partiu. Mano, dá pra ver, mano, que a moto é bem melhor, né? Ela ganha de mil vezes. Pode, pode empinar, empina. Eu também tô empinando também. É, não dá, mano. Não dá. Imagine com o Nitro, mano. Pedro, solta o Nitro aí, mano. Você pode soltar, pode soltar. Solta o Nitro aí. Vamos lá. Ok. Freia, freia, freia aqui e restaura. Vamos lá. Pera, deixa eu colocar a moto aqui. Vai, vai, não. Pera aí. O que eu vou fazer aqui? Quando eu estou na granada, a gente sai. Vamos lá. Não. Ih, passei a granada. Pera aí. Ok. Valendo. Vai explodir. Empina, empina. Ah, nooo. Nossa. Que merda, mano. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Solta o Nitro, Pedro, pra ver como é que é. Já? Empinando, a Rakushou passa ela no grau, mano. Vendo? Empinando. Ah, tá. Então, a perganta não está personalizada. Tá, mas empinando, eu acho também que não. Ah, está muito personalizada. Acho que não alcança também, não. A Rakushou passa ela empinada. Mas, galera, a moto do Pedro ali, a Rakushou empina. Então, porra, a empina ganha, sei lá, 30 quilômetros de velocidade. Agora, pegar a Kuma, com a Bat, aí, a Dinka vai ganhar. É muito melhor. Tem o Nitro e tal, vai ganhar, com certeza. Agora, a Rakushou vai ganhar só na empinadinha, né? Porque na empinadinha, ó, pra vocês verem aqui, ó. Chega a 140, 120 quilômetros por hora. 110, aí, vai chegar a 120. É, porque também tu pegou muito velocidade. Pegou o Nitro também, né? Naquela hora, tu não tinha usado o Nitro. Então é isso, galera. Eu vou ser hoje por aqui. Eu tô obrigado, tio. Deixa o seu like, maroto. Escreva aqui embaixo. Favorito do vídeo. Então é isso. Falou! Tchau! Tchau!